Oi gente, tudo bem com vocês? E chegou mais um dia de Tia Fly Produção, experimentam! E olha que delícia! Hoje são vários tipos de picolés diferentes, todos importados. Esse paninho aqui embaixo eu deixei porque tem uma barra de gelo pra não derreter. Você gosta de vídeo assim, né? É! Então já pode escolher o primeiro picolé. Tem oito tipos diferentes e precisamos ser rápido, produção, pra não derreter. Escolhe um, produção. Nós vamos experimentar todos pra poder dar nota. Esse? Ixi! Será que eu vou gostar? Eu acho que é sorvete de café, produção. Tá escrito café. E como que abre isso? Aqui. Aqui ou aqui? Hahahaha! 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 Um, dois e dois. Então a gente abre aqui e depois puxa as laterais. Ui, a cor! Sorvete de café. Tira a parte do meio. Puxa um... Eita! Hahahaha! Você experimenta primeiro, produção. Você que escolheu. Ai, eu tô ansiosa. Será que vai ter algum gostoso? É bom? É. Hum! Gostei! De um a cinco, nota? Quatro. A tia Flada nota cinco. Eu adoro café e eu adorei esse, amiguinhos. Agora eu vou rapidinho escolher outro, porque senão vai derreter tudo. Esse é o picolé sabor banana. Será que é gostoso? Tomara! Olha, ele é quadradinho. Eu experimento o primeiro. Nossa, que cremoso. Tem um sabor bem forte de banana. Banana bem cremosa. Nota quatro. Gostei. Cinco! Próximo, produção. Eu vou escolher... Frozen iogurte. Iogurte. Será que isso é bom? Preciso contar um segredinho. A tia Flada não gosta muito de iogurte. Será que o picolé eu vou gostar? Tenho que experimentar. Hum! Gostoso! Fica com um pouco de sabor de iacute, não fica, produção? Gostei. Nota quatro também. Produção, nota quatro. Empatamos. Vamos ver esse pretinho do que que é. Azuqui. Azuqui parece que é feijão doce, produção. Olha o que você trouxe. Picolé de feijão. Ai, 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 amiguinhos. É cada coisa que a produção inventa. Tá cheio de feijão, produção. E agora você experimenta primeiro. Nossa! Meu Deus! Picolé de feijão doce. Nota um. E você, quatro, produção? Não acredito. Produção falou que ele já tinha experimentado um doce com recheio de feijão doce. É um doce japonês que ele falou que adora. Por isso que você gostou, produção. Agora vamos para melona de manga. Eu adoro manga, amiguinhos. Vamos ver se o picolé também é bom. Nossa, que cremoso. Nota cinco. Adorei. Gostou, produção? Cinco também. Vamos para o melona. Sabor melão. Vamos ver se esse é gostoso. É verdinho. Nota cinco, amiguinhos. É muito saboroso. Parece uma balinha de melão bem gelada. Cinco também, produção? É picolé, mas é muito cremoso. Não parece que é feito com água. Parece que é feito, sei lá, com leite condensado. Nem sei. Candy bar. Será que isso é bom? Sorvete, candy bar, sabor leite e soda. Ai, leite azul. Ai. Hum. Hum. Não gostei, produção? Por fora, não é cremoso. Parece raspadinha com sabor de soda. E dentro parece sorvete de leite mesmo. Nota um. E você, produção? Quatro. A produção está gostando de todos, amiguinhos. E o último, melona de morango. Vamos ver se esse também é gostoso. Por enquanto, eu gostei de todos os melonas. Hum. Hum. Nota cinco. Nota cinco. Todos os melonas são nota cinco. Adorei. Gostou, produção? Nota cinco. De todos, qual foi o seu preferido? Todos os melonas foram seus preferidos? O da Tia Flá. Os preferidos foram o melona de melão e o sorvete de café, que eu adorei. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje, experimentando vários tipos de sorvetes diferentes. Se quiser mais vídeos assim, não se esqueça de deixar o seu like. E aguarde que eu voltarei com outros vídeos legais pra vocês. Tchau, gente!